Revela Criador ao nosso coração O santo teu querer, a tua intenção Riquezas perenais de divinal fulgor Concede-nos, Senhor Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor Teus planos eternais por teu Consolador Precioso para nós é o santo teu saber Que nos fará vencer Ou faze-nos crescer na imagem de Jesus Queremos prosperar na graça e na luz Desvenda, ó Senhor, mistérios lá dos céus E pensamentos teus Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor Teus planos eternais por teu Consolador Precioso para nós é o santo teu saber Que nos fará vencer Amém 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 Amém